Fim de noite Me encontro na rua Onde estão meus amigos Que estavam comigo Fim de noite Dei mais uma amargura Dei mais uma aventura Me encontro com o sol Fim de noite Fim de mais um sonho Me deu a esperança Que um dia ficou Esperança de um dia Voltar a viver E morar com o meu grande amor Fim de noite Fim de noite Não tenho razão Pra viver essa vida Sofrida e traída Pra mim tudo acabou Fim de noite Fim de noite Fim de uma ilusão Fim de uma aventura Que triste amargura Está em meu coração Fim de noite Fim de noite Fim de mais um sonho Fim de uma esperança Que um dia ficou Esperança de um dia Voltar a viver E morar com o meu grande amor Fim de noite Fim de noite Fim de noite